Oi, galerinha! Amanhã nós vamos tratar sobre o Líder em Mim, às 15h50, e nós vamos falar sobre contas bancárias emocionais. Pra isso, você vai estar com a sua pochila aberta, na página 42, e você vai também estar preparado com uma folha de sulfite em mãos. Não se esqueça, a nossa pochila serve como base, mas a gente está usando algumas ações que estão transformando isto daqui, esse papel, em ações que transformarão a sua vida. Um exemplo foi a nossa aula passada, onde a gente fez aí o nosso estudo, o nosso planejamento de estudos. Essa é a grande ideia do Líder em Mim, é que a gente possa transformar vidas e nos transformar primeiramente. Então pense ganha-ganha, esteja com o seu material organizado, porque amanhã tem Líder em Mim. Oba!